Oi vai 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 Oi vai vai vai, oi vem 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 Esse é o bonde dos vilões que só tem nota de cem Oi vai vai vai, oi vem 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 Esse é o bonde dos vilões que só tem nota de cem Saí da agência modelo dos novos Fiquei pesado dentro do fofo Então chama as amiguinha que hoje o pai tá com o torro Tá tendo festinha na mansão Só quem é pode gostar Então avisa lá que a festa vai começar Mas que loucura, tá tendo a morena, tá tendo a ruivinha Só stop de linha que eu me amarro na loirinha Gastando dinheiro nós em brasa Mãe de pesado, só magnata Nós é o terror, ninguém entende nada A mente não para e afirma, atrapalha a minha recompensa É meu tesouro, tudo que eu tenho foi o que foi pelos meus esforços Usar tiga é pesado, perfume importado Mantendo a postura não vai além Nós gosta do dinheiro e do uísque também Nós gosta do dinheiro e do uísque também Oi vai vai vai, oi vem 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 Esse é o bonde dos vilões que só tem nota de cem Oi vai vai vai, oi vem 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 Esse é o bonde dos vilões que só tem nota de cem Oi vai vai vai, oi vem 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 Esse é o bonde dos vilões que só tem nota de cem Oi vai vai vai, oi vem 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 Esse é o bonde dos vilões que só tem nota de cem Oi vai 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 Oi vai vai vai, oi vem 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 Esse é o bonde dos vilões, que só tem nota de cem Oi vai vai vai, oi vem 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 Esse é o bonde dos vilões, que só tem nota de cem Saí da agência modelo dos novos, fiquei pesado dentro do povo Então chama as amiguinha, que hoje o pai tá com o toro Tá tendo festinha na mansão, só quem é pode gostar Então avisa lá, que a festa vai começar Mas que loucura, tá tendo a morena, tá tendo a ruivinha Só stop de linha, que eu me amarro na loirinha Gastando dinheiro, nós em brasa, bonde pesado, só magnata Nós é o terror, ninguém entende nada A mente não para e afirma, atrapalha minha recompensa É meu tesouro, tudo que eu tenho foi que foi pelos meus esclores Usar tiga é pesado, perfume importado, mantendo a postura Não vai além, nós gosta do dinheiro e do uísque também Nós gosta do dinheiro e do uísque também Oi vai vai vai, oi vem 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 Esse é o bonde dos vilões, que só tem nota de cem Oi vai vai vai, oi vem 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 Esse é o bonde dos vilões, que só tem nota de cem Oi vai 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 vai, oi vem 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 Esse é o bonde dos vilões, que só tem nota de cem Vai 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 vai, oi vem 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 Esse é o poder dos vilões, que só tem nota de cem Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação